Em termos nacionais, o dos administradores da Caixa dispostos a revelar os rendimentos. A maior parte dos administradores da Caixa já ao depósito admitem permanecer em funções e declarar os rendimentos e património. A relação foi feita por Luís Marques Mendes. Entretanto, o Partido Socialista fez o ultimato aos administradores da Caixa ou entregam as declarações de rendimentos e património ou então têm de sair. O presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, fez esse ultimato ontem ao início da noite. E depois Marques Mendes garantiu que os gestores da Caixa já decidiram. Vão mesmo apresentar as declarações. Marques Mendes a garantir-se que os administradores da Caixa já ao depósito vão mesmo apresentar as declarações ao Tribunal Constitucional, mas vão pedir que elas não sejam tornadas públicas. O prazo para a entrega das declarações acaba dentro de pouco mais de duas semanas. Ainda por cá, a Câmara Municipal de Lisboa assume a gestão da Carriz a partir de 1 de janeiro de 2017. O Memorando de Entendimento para a Passagem da Gestão da Carriz para a Câmara Municipal de Lisboa é assinado hoje. A autarquia inicia funções como gestora da Carriz a partir de 1 de janeiro de 2017. O governo considera que este acordo vai permitir descentralizar a gestão do Serviço Público de Transporte de Passageiros. A gestão da Carriz era uma ambição antiga da autarquia. Surge na sequência da suspensão do processo de subconcessão das Empresas Públicas de Transporte de Lisboa e do Porto, lançada em 2011 pelo governo PSD-CDS-PP. Lá por fora, a operação policial invade a favela do Rio de Janeiro. Uma favela do Rio de Janeiro no Brasil foi ontem alvo de uma vasta operação policial. Várias unidades do Comando das Operações Especiais, com um carro blindado, patrogar as ruas na favela Cidade de Deus. Ainda assim, a polícia evitou aproximar-se da zona onde os moradores faziam o velório de sete jovens da favela. Tinham desaparecido no sábado à noite. A população diz que foram torturados e mortos pela própria polícia. Ainda lá para fora, sobe para 142 o número de mortos do acidente ferroviário de ontem, domingo, na Índia. As autoridades indianas elevaram esta segunda-feira para 142 o número de mortos na sequência do descarrilamento de um comboio ocorrido ontem, domingo, naquele que foi o pior acidente ferroviário do país desde 2010. Os 14 vagões do Expresso Indor Patna saíram dos carris, perto da cidade de Campur, no estado indiano de Utar Pradesh, no norte, cerca das 3 horas da manhã de ontem, domingo, que são 21h30 de sábado, em Lisboa, numa altura em que a maior parte dos passageiros dormia. O balanço pode ainda ser maior e será difícil a tarefa de identificar todas as pessoas, particularmente aquelas cujos corpos estavam gravemente danificados, disse uma fonte do governo local, a agência AFP, sob a condição de anonimato. Não temos um numerizado de feridos neste momento, disse o chefe da polícia local, Zaki Amda. O anterior balanço dava conta de 138 mortos, dos quais 108 foram já identificados pelas autoridades e cerca de 200 feridos. Mais de 2 mil pessoas estariam a bordo do comboio, embora muitos viajassem sem lugar reservado ou mesmo sem bilhete, tornando impossível uma estimativa precisa. É difícil dizer quantas pessoas estavam a viajar, mas eram definitivamente mais de 2 mil, afirmou um porta-voz regional da rede ferroviária. Segundo as investigações preliminares, uma fratura na via pode ter estado na origem do acidente, embora haja relatos de passageiros do que um ruído anómalo. As autoridades indianas anunciaram, entretanto, ter terminado as operações de busca por sobreviventes. Estes procuraram os familiares que estavam no comboio em conjunto com centenas de polícias e militares, que foram destacados para a zona onde as unidades de salvamento tentavam desencarcerar os vagões que descarrilaram para retirarem possíveis sobreviventes. Hoje de manhã terminaram as buscas aos 14 vagões e foram encontrados mais corpos, elevando o número de vítimas mortais, indicou a televisão NDTV, que cita o diretor-geral da polícia, Jaleta Chadori. Este acidente é o mais mortal desde a colisão de dois comboios em Bengala, em 2010, que fez 146 mortos e mais de 200 feridos. Segundo o mais 60 relatório oficial, em 2014 ocorreram 28.360 acidentes relacionados com a rede ferroviária da Índia, nos quais morreram 25.006 pessoas. A rede ferroviária indiana, com 65.000 km, é a quarta mais extensa do mundo, a seguir a dos Estados Unidos, Rússia e China. Conta com 1,3 milhões de funcionários e 12.500 comboios, que transportam diariamente cerca de 23 milhões de passageiros. Estas e outras notícias de âmbito nacional e internacional em permanente atualização, aqui na Rádio, onde dá gosto de ouvir informação. de número 2. A Rádio, onde dá gosto de ouvir informação. Obrigado.